E no quadro Sala VIP tem o segundo encontro de moda, beleza, saúde e bem-estar promovido pela CIA, Associação Comercial Industrial de Atibaia e o Cinecultura esteve presente. Confira agora aqui esse grande evento. Hoje o Cinecultura está no segundo encontro regional de beleza, moda, bem-estar que acontece aqui em Atibaia, no Centro de Convenções Vitor Becherê. Associação Comercial Facesp e Sebrae se uniram para privilegiar, prestigiar os empresários da região. Confira agora aqui no Cinecultura a cobertura desse evento. Wagner, fala um pouco desse evento de beleza, moda, envolvendo todo o mercado da cidade e região. É importante a CIA, como sempre, desenvolver ações diferenciadas, né? É o nosso segundo evento de beleza, moda e bem-estar. O primeiro foi um sucesso e o segundo está sendo um sucesso também. Tivemos vários expositores, tivemos várias autoridades presentes na abertura e isso é muito importante para a cidade e para a região, pois ela dinamiza, ela faz com que o comércio local dos pequenos e médios comerciantes e prestadores de serviços, eles se desenvolvam de tal maneira que eles trocam informações. Nós temos workshop, nós temos palestras o dia inteiro, nós temos instrução, treinamento, cursos e pequenas amostras dos produtos de cada expositor. Wagner, no tal momento que o país vive, a nossa região não sai disso, da crise, como que o mercado pode reagir a essas dificuldades que hoje está passando? Na verdade, o mercado pode reagir, o mercado já está reagindo. Com a mudança do presidente da república, com as eleições municipais, eu creio que nesse final de ano, em 2017, vai ser um ano de ascensão. Nós não vamos sair de vez da situação econômica difícil do país, mas nós já estamos no caminho de desacelerar o déficit. Então, todas as empresas enxugaram o que tem que enxugar. Agora estão desenvolvendo novos mercados, novas estratégias e já estão começando a voltar a crescer. Wagner, muito obrigado, parabéns pela sua gestão frente à associação comercial. A minha empresa é associada há muitos anos e eu sei a importância do trabalho de vocês e o quanto nos auxilia pequenos empreendedores. Muito obrigado, obrigado a você, Cris, obrigado ao Edson, que foi um idealizador deste evento. Muito competente, muito dedicado e obrigado à coletividade Atibaia e região, que sempre está nos prestigiando para mais este evento de sucesso. Agora, duas parcerias de sucesso. A Associação Comercial de Atibaia e Edson de Lou, o resultado é esse, um monte de expositor. Que respeito e que carinho, né? Cris, olha, vindo de Cine Cultura, Cris Siqueira, olha, já estou ao lucro, mas olha, falar de uma casa tão séria que é a Associação Comercial e Industrial de Atibaia E aí, mais os seus parceiros, que é empreender, Facesto, Sebrae, quando me deram esse presente, eu não tive dúvida. Eu abracei, porém tremendo, com medo, com insegurança, mas eu falei para mim que eu sou capaz, eu vou fazer e vamos realizar. Agora, começamos com dois apoiadores, dois patrocinadores. Nós fechamos a grade com 56 patrocinadores. O que você trouxe para esse espaço? Então, nós temos de vários, dos pequenos aos maiores, por exemplo, um simples, uma esmaltaria, uma pessoa que faz em casa, eu quero um espacinho para esmaltar unha, ok? Temos Nissan, também que está expondo, temos Jeep, então isso foi a diferença, beleza, moda e bem-estar. Você tem que viver bem a cada momento, a cada dia que você acorda e vê um dia lindo como está essa segunda-feira. O que você vai apresentar no workshop, Edson? Ah, transformação. No workshop, vocês de casa podem acompanhar aonde há necessidade que uma mulher tem que estar sempre bela. Então, olha essas dicas, em um cabelo solto, virar um preso e ir para esta bela a qualquer momento. Edson de Lowe é show, antes de tudo, simplicidade, carinho e respeito que eu tenho pela sua pessoa, por você, como sempre, fazendo a diferença no mercado da cidade, apresentando um trabalho sério. E olha, gente, queridíssimo, queridíssimo mesmo pelo público e por todos. Edson, muito obrigado por participar do Cine Cultura, desejo muito sucesso aí, viu? Olha, Cris, muito obrigado que o seu programa seja, assim, cada dia maior e que esse respeito se engrandeça pela região, pelo Estado e pelo mundo, se Deus quiser. E para nós todos, né? Uma boa saúde para todo mundo. Eu sou cria Edson de Lowe, uma cria um pouquinho mais forte que saiu, mas eu sou cria Edson de Lowe. Você sabe que o amigo é sempre bem-vindo. Eu tenho um parceiro muito legal, que é Fábio Aron, que é TV Virtual. Nunca me deixa... Nunca. As imagens, inclusive, é do Fábio Aron, né? É verdade, é. Ele é um parceiro, todos os eventos, vamos cobrir? Vamos. Então, ele está junto comigo. Você sabe que a minha primeira vez, na televisão, foi com o Fábio Aron também. Se eu debi... Ele que me trouxe. Mas, olha, como você falou agora, que eu sou uma pessoa que dou muitas oportunidades, ele não é diferente. Então, eu quero deixar aí registrado para todos aquele muito obrigado, quem esteja na feira, quem esteja, está presente, quem vai vir, quem vai chegando e leve algumas informações e aguarde a próxima, que vai ser muito maior. Vamos falar... Posso falar em segredo? Lógico, deve. Não está ninguém ouvindo. Então, está bom. Olha, Feira da Construção, aguarde. Mês de março? Obrigado, Ed. Obrigado, querido. Obrigado. E aí, está curtindo o segundo encontro de moda, beleza e bem-estar que acontece aqui em Atibaia? Então, fique ligado no Cinecultura. No próximo bloco, tem muito mais. E aí, está curtindo o segundo encontro de moda, beleza e bem-estar que acontece aqui em Atibaia? Fique atento à programação do Teatro Porto Seguro. Em Cartaz, e é então em Concerto, com Alessandra Maestrine. Morte Acidental de Anarquista, com Dan Estuba, grande elenco. O Camareiro, Tarciso Meira, Kiko Mascarenhas e grande elenco. Para as crianças, A Lenda do Vale da Lua. Teremos ainda em únicas apresentações, Bale do Simonal, com Max de Castro e Simoninha. E Marina de la Riva, cantando Dorival Caymmi. Para mais informações, teatroportoseguro.com.br. Teatro Porto Seguro, o seu teatro no coração de São Paulo. Restaurante Estância Mineira Califórnia. Os saborosos pratos da cozinha mineira com o tempero caseiro. Buffê servido diretamente no fogão à lenha, em um ambiente arejado e aconchegante. Uma variedade de pratos e saladas, destacando bom atendimento e qualidade. Restaurante Estância Mineira Califórnia, aberto diariamente. Avenida Lucas Nogueira H6, 2510, Atibaia. Telefone 4402-3986.